Você vai conhecer agora um trabalho incrível de artesanato sustentável feito aqui em Curitiba. Pai e filha transformam paletes em móveis e objetos decorativos. Aos 70 anos, seu Rubens encontrou na marcenaria um hobby que ele compartilha com a filha. Ele dá vida nova a paletes que seriam descartados. Eu faço o aproveitamento desses paletes, desmonto eles e faço as pecinhas que a filha faz a pintura. Os paletes que seu Rubens transforma em móveis e objetos decorativos vêm aqui até a casa da Eliege, onde ela dá o toque final. Coloco cor, coloco técnicas, uma pátina, uma mistura de cores, o envelhecimento da madeira, eu gosto bastante de fazer. São técnicas de madeira de demolição, pátina lavada, uma técnica que eu aprendi recentemente também. Ela fica, a peça fica bem lisinha, é bem interessante. E dá cor, o colorido, o envelhecimento. Essa é a minha parte das peças que vêm do ateliê do meu pai, da vida para essas peças, colocar uma arte. O trabalho conjunto entre pai e filha começou na pandemia e de lá para cá, eles já produziram muita coisa bonita. Em um período que a gente não podia sair, o meu pai ficou em casa também. A gente foi obrigada a ficar uma pessoa muito saudável, muito ativa. Então, a minha ideia foi unir o meu tempo, a minha criatividade, de trabalhar com cores, com pintura, e a arte da marcenaria do meu pai. Então, deu muito certo, porque a gente começa a fazer uma peça, comecei a fazer coisas para a minha casa. Tenho muita coisa na minha casa, daí eu começo a mostrar para colegas de trabalho, para vizinhos do meu condomínio, um indica para o outro. Então, na verdade, a gente acabou vendendo muitas peças. Mas começou assim, no período da pandemia, mas logicamente, é uma terapia. Acabo, esqueço do resto, do restante, me concentro nisso e aqui eu fico, horas. Além do artesanato com os pallets, a Eliege trabalha com restauração de peças. A ideia é reaproveitar o que se tem em casa, ao invés de descartar. Ela, que é funcionária pública aposentada, hoje também dá aulas de artesanato, sempre focada na sustentabilidade. Uma pequena parte, um pouquinho, que cada um faça, porque você veja, o pallet é descartado e, na maioria das vezes, de forma incorreta. O pallet, as peças de pallet vão parar muitas vezes dentro do rio, né? Poluir. E Curitiba foi eleita a cidade mais sustentável da América Latina. Então, isso, assim, chama muito minha atenção, né? Eu gosto muito dessa pegada mesmo, da arte unida com a sustentabilidade. Pra mim é prazeroso, porque eu sempre gostei de lidar com madeira, né? Desde de 11 anos de idade. Pra mim é prazeroso saber aproveitar, né? Pra não ficar, jogar em qualquer lugar e danificar o meio ambiente. Pra mim é prazeroso, porque eu sempre gostei de lidar com a sustentabilidade. Pra mim é prazeroso, porque eu sempre gostei de lidar com a sustentabilidade. Pra mim é prazeroso, porque eu sempre gostei de lidar com a sustentabilidade. 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 Eu sempre gostei de lidar com a sustentabilidade.